As imagens mostram o que sobrou do veículo após o incêndio. O carro ficou totalmente destruído após pegar fogo na noite desta quinta-feira no Jardim Simone, em Paranavaí. De acordo com o corpo de bombeiros, ao chegarem ao local, no cruzamento da rua Amazonas com a Paulo Cassurillo, o veículo estava totalmente em chamas no meio da pista. Os bombeiros fizeram o combate com espuma, pois havia o risco de explosão, realizaram o rescaldo, isolaram a área e uma equipe da PM foi acionada para dar apoio e segurança aos bombeiros. No local, testemunhas teriam dito à PM que uma terceira pessoa teria iniciado o incêndio de forma criminosa. Ele teria passado pelo local, jogado algo para dentro do veículo e as chamas teriam iniciado. A vítima foi orientada e agora a polícia tenta identificar quem seria o possível autor desse incêndio criminoso. Possivelmente o carro estava parado com a janela aberta, então alguém supostamente jogou algo que inflamou o veículo e o veículo entrou em combustão. Então o trabalho da polícia militar foi de chegar no local e isolar o local para que os bombeiros realizassem o trabalho da maneira correta. No local ali não foi encontrado ninguém, né? Provavelmente esse autor jogou esse objeto para dentro do veículo e fugiu em seguida. Exatamente, não foi encontrado nem o autor e nem a vítima. E quais serão os procedimentos agora? Vão apurar para saber se realmente foi isso que aconteceu mesmo? Como é que vai ser? Sim, serão apurados e os autores, caso sejam encontrados, prestarão a ter as devidas consequências.